Música Eu me encontro mais uma vez aqui na Delegacia Regional de Codó. Agora para falar de um caso solucionado. É o caso de Jesus Nilson, o popular muchacho. Ele foi brutalmente assassinado com um golpe em seu pescoço ali na entrada do residencial São Pedro, aproximadamente quase um mês atrás. Bom, a polícia sempre trabalhando, tentando localizar o autor ou os autores deste crime bárbaro que chocou toda a cidade, chegou até Flávio Oliveira Mota, esse jovem que você vê nas imagens de 25 anos de idade. Ele é um dos principais suspeitos da morte de muchacho. O Jesus Nilson, morte essa que foi realmente, chocou toda a cidade. O delegado que cuida do caso, o delegado Romulo Vasconcelos, também falou com a nossa equipe de reportagem. E nos relata como chegou até o autor, o Flávio Oliveira Mota, e também relata qual será o destino do acusado. Veja só o que fala o delegado Romulo Vasconcelos. Digamos que já solucionado esse caso? É, para mim está. Falta só prender uma pessoa, né, que estava envolvida no crime. Acho que tem dois presos já. Um confessou a autoria da litívia, empurrou para o outro. O outro a gente conduziu também para a delegacia, a gente está preso também. Ele está empurrando para cima do outro. Fica esse ping-pongu jogando para cima do outro, mas eles confessaram boa parte do crime, né, o motivo do crime. Falando ele que era uma dívida de tráfico de droga, mas a gente está averiguando isso porque a vítima possivelmente não usava droga e eu acho que eles mataram o cara mesmo para roubar, né, levaram a bolsa do rapaz, levaram o dinheiro que estava na bolsa, 50 reais e levaram o cordão. E isso aí foi um crime de latrocínio, na verdade, né. Acho que a vítima deve ter reagido, conheceu eles e eles resolveram matar o rapaz. O delegado, agora ele pergunta, como foi que a polícia chegou até Flávio Oliveira? Na verdade foi uma investigação que nós fizemos, né, com alguns depoimentos. Eles falaram para algumas pessoas, as pessoas foram ouvidas e conseguimos prendê-los, né. E aí a gente tem isso em áudio, em gravado, em vídeo, né, e conseguimos identificar eles, não tiveram como eles negar, né. Então, com certeza, o crime está solucionado, a gente vai concluir inquérito e mandar para a justiça. Daí você ouviu o delegado Romulo Vasconcelo, que nos relatou. Como chegou até o autor deste crime e também há um grande suspeito ainda por trás deste homicídio ocorrido aproximadamente quase um mês atrás. Bom, eu também falei com o acusado, Flávio Oliveira Mota. Veja só o que Flávio relata à nossa equipe de reportagem e também negou toda a sua participação. Flávio, você tem 25 anos de idade, você está sendo suspeito da morte de Jesus Nilson, ocorrido lá na entrada do residencial São Pedro. E agora eu te pergunto, o que de fato você sabe desse caso? E você, conhecia Jesus Nilson? Conheci ele mesmo só aí, no que eu vi ele passando na rua, não tem agora, não tenho nada a ver não. O filho do Carombé aí foi preso e eu também fiquei cá, não tinha nada que me esconder, eu chego. Aí eu venho aqui, caro de uma moto aí que a polícia estava na minha procura, chega aqui tem um vídeo, o filho do Carombé dizendo que foi eu que matei o cara. Agora vai ter que ter a prova, não tem que fazer a perícia e tudo, porque eu não estou devendo não. Eu tinha devendo, eu tinha vindo aqui com meus pés, eu mesmo. Eu vim só aí, minha mãe e meu padato, senhor. Eu vim caro de uma coisa, chega aqui, eu estou pegando outra laranjada. Você conhecia Jesus Nilson? Não, não, ele não andava comigo não, esse rapaz não. Nesse dia eu nem fui não. Nesse dia eu nem fui para a curra não, para a festa não. Mas conhecia ele? Conhecia ele de vista, porque ele mora ali, nós moramos tudo perto, tudinho, tudinho mora perto, eu moro no bairro de Jerusalém. Você já tem passagem pela polícia? Já tenho passagem. Sabe o que é? Hã? De que é? 5,5. É usuário de droga também? Não, 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 sou problemático. Não uso droga não, já usei muito, já muito. Você já na delegacia acabou sendo, digamos que suscrito da morte de Jesus Nilson? O OP não tem cardão, o OP chega e diz que o rapaz estava me condenando, dizendo que foi eu que matei. Se fosse eu tinha, eu ainda era me embora, eu não estava aqui não. Não é que a polícia tinha pegado ele, eu tinha encaspado, era beco. O diabo que eu ia fazer o que aqui? Eu ia vir para cá, com meus próprios pés. O diabo que eu ainda era me embora, porque eu não sou menino não, eu tenho 25 anos, eu sou pai de filha. Você tem filhos então? Eu tenho um filho, um de três e um vai fazer um ano. O diabo que eu vinha aqui, sabendo que o cara já estava preso, o suspeito, eu vinha me entregar para que o diabo que as pára eram beco. Tinha nada a ver, jamais ia matar. Tinha que matar o que me faz raiva, eu não estou matando. Eu ia matar um rapaz deficiente, doente. Então nada a ver não, não sei. Não fazia nada a ninguém, né? Nada a ninguém, disse que ele não fazia. Eu não fiz nada disso aí não, o senhor, minha mente está tranquila. Então eu vou esperar, se quer coisa, faz perícia dele, alguma coisa lá para saber se foi, algum digitais. Agora a polícia tem que fazer o serviço dele direito, não condenar a pessoa e botar a pessoa errada na cadeia e o verdadeiro ficar solto, tá entendendo? O que fez tem que pagar, Deus está no céu, tá ligado? Agora eu vou deixar uma pessoa, uma pessoa que não tem nada a ver, pagar um crime que não fez, só porque uma pessoa está acusando, que pode ter ódio da gente, está acusando a gente, eu vou pagar pelo crime? Não. Já foi ouvido pelo delegado? A polícia dele conversou comigo aí, ia tornar a conversar comigo aí de novo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.